Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o corretor Jusofá que está falando. Hoje eu quero apresentar para vocês o decorado de 56 metros no empreendimento Elos Residencial Barueri. É o nosso mais louvo lançamento de apartamentos. Ele fica numa localização excelente, né? Em frente ao Park Shopping Barueri, apenas 400 metros da estação Antônio João. Esse decorado é uma planta de dois dormitórios, né? Nós temos suíte, terraço gourmet, tá? Então vamos lá. Olha que espaço bem amplo. Aproveita essa oportunidade e venha conhecer, tá? Hoje nós temos unidade de 56 metros a partir de 323 mil. Esse preço, logicamente, é somente para as primeiras 50 unidades, né? Na sequência aí vai ter reajuste na tabela. Então vamos lá, vou mostrar os dormitórios. Então aqui a gente tem o segundo dormitório. Um espaço bem amplo. Um espaço bem amplo. Então já vou mostrar o banheiro aqui também para vocês. E agora o quarto casal com suíte, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sempre vou estar postando vídeo de lançamentos em Barueri, regiões, tá? Então, para você não perder aí nenhuma novidade. O pano está bem grande, né? 56 metros. Dois dormitórios com suíte. O Elos é o mais novo lançamento aqui de Barueri. É uma oportunidade excelente aí para você morar, investir. É uma região com alto índice de valorização, né? Aqui nós temos o Shopping, em frente do empreendimento. Park Shopping, Barueri. Estação de trem Antônio João. Nós temos a Alphaville aqui do lado. É só atravessar a ponte. Centro de Barueri. Então aqui você está bem localizado. Você está perto de tudo, tá? Aqui é o suíte, tá? Dá uma olhadinha. Eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo aí. Venha conhecer, tá? Então essa é a planta de 56 metros quadrados, com dois dormitórios e suíte. Nesse empreendimento eu tenho 36 metros, que é estúdio, com opção de um dormitório. 48 metros, que dá a opção de um ou dois dormitórios, ou um dormitório com closet. 56 metros, que é essa planta. E eu tenho também a planta de 58 metros, com suíte, tá? Se de repente isso aqui é algo maior, nós temos a planta de 85 metros, que dá para fazer três dormitórios. E aí no caso, seria a junção. Olha que espaço. Lazer completo. Confirme seu horário, venha conhecer. Corretor Josafá. Eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo. Tá bom então galera? Até mais.